Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal do MAPA. Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal, a série do Trucking Traders. Eu vou revezar as missões junto com o Luiz e a gente tem que começar realizando, mesmo que eu já tenha feito, mas realizando as condições básicas. Então vamos lá, vamos fazer a primeira condução, vou tirar isso aqui, vamos ligar o caminhão, estou com o H, deixa eu ver onde é que é as marchas aqui, então tá bom, então vamos lá. Olá, 9h75, é, o meu melhor recorde tinha sido 12h20, olha lá. Então moçada, como a primeira é muito facia, né, é isso daí, a primeira missão tá feita, só aguardar que a gente em breve lança a segunda. Um abraço e até a próxima!